Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Doctor Who mais uma vez. Dessa vez é sobre o livro 12 Histórias, 12 Doctors. Esse livro foi publicado pela editora Roku e contém 12 contos sobre 12 doutores. No caso, são as 12 encarnações do Doctor. E cada conto foi escrito por um desses autores aqui. Mas você consegue ler bastante rápido porque todos os contos são bastante curtos. Tem tipo 40 páginas mais ou menos em média. E são contos incríveis porque é Doctor Who, é muito bom. Mas se você também não gosta de Doctor Who, se você nunca ouviu falar, você também vai gostar muito. No caso, você só precisa gostar de Viagem no Tempo e de Boas Histórias. Porque Viagem no Tempo é o que com certeza vai ter muito em Doctor Who. Principalmente nesses contos aqui. E também tem muitas histórias, muitas aventuras e são coisas muito loucas. Que provavelmente você nunca iria imaginar e acontece aqui. As histórias dos Doctors que são da série New Hulk, que é daquela temporada de 2005 pra cá. Eles acrescentam bastante coisa no cânone porque eles se passam ao longo dessa temporada que tá acontecendo. No caso, dessa nova série que está acontecendo. Então você consegue meio que entender e consegue ligar os pontinhos de quando foi que essa história daqui de dentro aconteceu dentro dos episódios. Alguns contos você consegue entender que se passaram entre alguns episódios. Outros se passaram dentro de um episódio específico. Mas agora vamos falar um pouco sobre os contos que eu mais gostei. Um dos contos que eu mais gostei sobre a série clássica foi um que falava sobre uma viagem que o Doctor faz. E eles vão parar num planeta que ele é basicamente todo de planta. É uma árvore muito grande e as pessoas moram dentro dessa árvore. No caso, tem tipo casas, construções, enfim. Uma cidade inteira dentro de uma árvore. Só que quando eles chegam lá, eles meio que são presos. Porque essas pessoas que moram nesse lugar, eles odeiam o Doctor. Ele meio que tá condenado a morrer. Porque aparentemente ele fez alguma coisa muito bizarra que ele vai ser preso. Só que esse Doctor, ele não lembra de ter feito isso. Então, ao longo do conto, você vai descobrindo quem é que fez isso. Mas além desse detalhe da referência, o conto também é muito legal, é muito divertido. Particularmente, eu gostei muito mais dos contos que se passam na série New Who, que como eu já falei, são a série mais atual. Não sei se é porque eu gosto muito mais dos personagens da série New Who e também porque eu conheço muito mais eles do que os personagens da série clássica. Ou se realmente é porque as histórias dessa parte New Who é mais interessante do que as outras. Eu gostei muito do conto do nono Doctor que ele fala sobre uma companion que o Doctor pega ao longo desse conto. E ela só fica nesse conto mesmo e você entende um outro lado do que poderiam ser os companion. E também dá pra perceber um pouco mais de detalhes sobre como que o Doctor escolhe realmente quem vai ser o companion e vai viajar junto com ele. O conto do décimo Doctor é um dos meus favoritos porque ele é incrível. Ele se passa inteiramente dentro de um planeta que ele é a réplica de um livro. E é um livro que a Marta, que é a companion que se passa nessa história, ela leu na infância dela e eles estão ali dentro do livro. E ela fica, meu Deus, como assim eu estou dentro de um livro? Eu não quero dar spoiler, mas ao longo desse conto eles vão entrando em outras histórias que a Marta leu ao longo da vida dela. Eu não vou dar spoiler do que aparece, mas com certeza quando você ler você também vai querer entrar naquele planeta. Mesmo o planeta não sendo tão perfeito assim. E o último conto que eu tenho para comentar que foi o meu conto favorito, eu não sei se é porque eu realmente amo o décimo primeiro Doctor e amo a Amy. Ou se é realmente porque a história foi muito boa. Esse conto foi escrito pela Neil Gaiman, então ele é bem bizarro. Mas é muito legal porque se passa numa época da Terra em que aparentemente um ET, um alienígena, comprou a Terra. No caso ele comprou todos os imóveis e comprou tudo e a Terra é dele. E o Doctor e a Amy, eles vão tentando descobrir o que aconteceu, como que isso aconteceu e o que eles podem fazer para resolver esse problema, né? Porque a Terra não é mais de ninguém. No caso ela é de alguém, que é DCT. Não só esses contos são bons, como todos são muito bons, mas esses são os meus favoritos, eu gostei muito deles. E eu acho que seria incrível se esses contos fossem adaptados para a TV. Porque são contos muito legais, são profundos. Todos os 12 contos, eles têm seu próprio começo, meio e fim. Mas em Doctor Who a gente sabe que nada tem seu próprio fim, porque tudo pode ter uma continuação. Aquela história pode continuar se desenvolvendo mais pra frente, de uma outra forma. O Doctor pode voltar naquela história e fazer tudo diferente. E são 12 histórias de Doctor Who, então tipo, são 12 histórias sobre viajo no tempo, sobre aventura, sobre texto, sobre universos, sobre tempos diferentes da Terra. E tem muito disso ao longo desse livro. Pra quem é fã de Doctor Who, esse livro vai ser muito bom, vai ser um livro incrível e você vai se apaixonar e vai querer botar o livro dentro de um pote. É um livro muito legal, eu adorei muito, muito, muito esse livro e com certeza é um dos meus favoritos de Doctor Who. Como eu falei, não são todos os contos que são maravilhosos, mas a maioria deles são muito bons. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre a minha opinião desse livro, vou deixar aqui na descrição o link para você ir lá pro blog e ler a minha resenha desse livro. E nessas resenhas escritas que tem lá no blog também sempre tem umas fotos que são super bonitinhas que eu tiro dos livros. Então, por favor, vai lá me dar um pouco de atenção. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um joinha aqui embaixo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se você quer ler esse livro, eu vou deixar aqui na descrição o link para você comprar esse livro aqui lá na Amazon. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!